essa bateria aqui da câmera é meio eterna, já durou tanto tempo vou tocar essa aqui do dragon force aqui, ô droga não restart vamos lá Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Eu só não sei porque eu erri aquelas gotas ali, tá ligado? Se inscreva no canal. 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 E aí o cara não sabe. Não conhece as notas. Vai, é forte. Acabou? 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 Fazer uns 500 mil pra mais. Tem mais uma aqui, Dragon Force. Essa é a próxima. Essa é a próxima. E aí, tá? E aí, tá?